A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lula é mais forte Cala! Solaura! Solaura! Já querappar! Éçaanja! Éçaanja! 2. 2 vai. 2. 2. 4. 5. 1. 5. 5. 6. 5. ouda? o eiro? o eiro? ó eiro que o eiro que o eiro?! hart simbííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííþ e todos os e princeses águा e se vedem os mesらい fogofofon cleans tria e te delegates que o representá e impressiona иновária mel investiga La, 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 la... Paré, paré, paré! Vê-ta-pulha, seja a colher, se 적ou a la dovia! La, 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 la... Everybody say, yeah! Say, yeah! Say, yeah! Say, yeah! Say, io, yo, yo! Say, yeah! Say, yeah! E aí, e aí, e aí, e aí. Tchau, tchau.